Embaixador Correia e Timor-Leste visita a Escola Secundária Católica Nossa Senhora do Carmo Líquidoe. Onde observa a condição da escola, não facilidade a escola de Nian. Embaixador Correia e Timor-Leste acompanha o seu administrador município Aileu. Visita a Escola Secundária Católica Nossa Senhora Líquidoe. Onde há re-desenvolvimento nebeda da ONU. Amo parroquia Líquidoe-Ralo. No colhemos con a cooperação para o futuro. Embaixador Correia e Timor-Leste, Simmantai Hateteng, Nia parte sente contente o enjira visita a Fatin Refere. Tambahare direita desenvolvimento nebeda da ONU. Onde há re-desenvolvimento nebeda da ONU para o Líquidoe-Ralo e a Líquidoe-Ralo nesta escola católica Rua Secundária IDA, não pre-secundária IDA. Diplomata Internacional ne apela para estudante Sirahoto e a Líquidoe atu estuda Makasna Fatin no aperfeita oportunidade Sirahnebebele-Saihanesanfini nebediak barai iha futuro. O nome da Líquidoe-Ralo Benchida é consecuencia a queue-rokida. E nós, a Líquidoe, a Líquidoe-Ralo 2³ via voluntary, não pre-secundária é a escola IDA. Nós somos maisཙCI do professores, a direita hashtag. Também é impressionávoo teulio-', hoje da'ma direita, hoje na fa-tinha commitment do atu apoio o desenvolvimento da escola e da área necessária. Também é o comprometimento, o coreano é comprometimento para ajudar a escola e desenvolvimento no futuro. O estere, nós aproveitamos a oportunidade de estudar uma casa, formar recursos e desenvolver a lei e a lei. O estere, nós aproveitamos a oportunidade de estudar uma casa e desenvolver a lei e a lei e a lei. Eu vou te dar a oportunidade de estudar uma casa, e eu vou te dar a oportunidade de estudar uma casa. Diretoria da escola secundária católica Nossa Senhora Líquidoe, Padre Kim Minjong Hassan Paulo, senti contente, o presença embaixador correa nebebele visita ou na cirana escola. Iha parte selu, administrador posto administrativo Líquidoe, Domingos António Hateteng. Hanesang autoridade posto, na fatin coopera o parceria cira, husinebedet, nun ebele lori desenvolvimento ba iha posto cira. Esforço tomak, ato huso na fatin, amu korea cira, mas apoio no suporta Líquidoe, sai disinflamento no remediac, hodilo que tani aree serviço ba iha escola fatin, ba iha itanea posto Líquidoe. Dadaune, amu korea nebe sai hanesang amu parruquia Líquidoe, construiu una escola secundária católica Ida, no pre-secundária Ida, nebe iha ona faze construção. Visita embaixador koreano ne, simu dereita husi administrador município Aileu, amu parruquia Líquidoe, professores no estudante, inclui lianang no comunidade cira. Husi município Aileu, Tomás Saldanha, RTTL. Hai, telespetadores atuhetan informaçan actuais no factuais, ketalua inscreva, nao hanengan butao notificação, ou difo comentari no faietutan, ba mediaselo.